Eu vou por baixo primeiro. Marretador Kármio, é por isso que ele dá um dano tão cabuloso. Tem um Elite cabuloso ali na frente. Calma galera, calma. É agora, é agora. Vamos trazer a briga para cá. Evocador Zorin. Está mandando as cobrinhas. Eu tenho ele também. É isso, né? Era ali que eu já estava, né? Está para cá? Eu não tinha vindo para cá ainda. Estranho, achei que já. Eu vou voltar lá no Sacrálio, vou ficar tranquilo. Estranho na palavra, eu uso a chave do Sacrálio para abrir a porta do Sacrálio. Eu tenho, nem sabia. Jogamento da manhã. Eu já derrotei esse bicho aqui. Caraca, morri. Morrisse um golpe dela. Me tirou isso tudo, já era. Fugiu, né? Fugiu, né? Fugiu, né? Fugiu, né? Fugiu? Fugiu, né? Nossa, me deixa lerdão É só sair do círculo Preciso mesmo Preciso de tempo com certeza Foi absorvido, mas ela continuou me dando o dano Do mesmo jeito Já foi mais da metade do like dela Só que o meu também está indo embora Pelo menos estou com 6 de 9 Agora são 5 Caraca Não tem como sair Não tem como sair Não tem como sair Caraca, está muito difícil Olha lá, não adianta Para onde eu fujo, já era Tem que ficar de olho no chão O chão explodiu, já era Ainda não estou Tomo quase, tomo quase 3 Aí, até que enfim Mas morra concluída É essa parte, né Aí você desbloquear o aspecto vigoroso Prova no córdice do poder Tá Cara, o tamanho disso A gente nem foi aqui ainda 6 de 9 Vamos recuperar aqui Ah não, essas daqui são as coisas que eu não quero Esse daqui também vai ficar Não Não Tem mais algum novo Não, era só isso mesmo Pelo menos não tem que enfrentar os bichos que eu já matei de novo, né Menos mal É, tem que ficar esperto com esses Espetinhos que saem do chão Pra cá que eu não fui ainda Ah, eu usei o negócio cedo demais Mas para impedir essa transformação gloriosa Não teria conseguido sem você Abençoe que seja Assim é o verdadeiro poder Você nunca será isso Vamos ver se eu consigo matar essa galera Vamos ver se eu consigo matar essa galera Sempre que eu mato um aparece outro velho Falta só esse daqui Se eu me libertar é só mais um Ae Não, ainda não E caramba Ae Ae Óbulos murmurantes Não preciso Vamos lá Vamos lá Esse aqui é novo E vaza É É porque os que eu tenho não são melhores Tá, eu tenho que ir lá pra cima agora Dá pra ir por aqui? Não, por aqui Tem que voltar por ali Tem que voltar por ali Mas como eu já matei todo mundo né Só o caminho né Nossa É É mas não deu dano não O espinho subiu ali no pé do cara e não deu dano nenhum Menos mal Não, não é em toda porta que tá tendo não É um ou outra Pode ser que tenha um ou outra aí que eu esqueci de matar mas Fale com o Donan fora do É mas eu ainda tô fazendo esse daqui né Donan é depois Ae, tô chegando Deixa eu ver se eu já fiz mesmo tudo É, pra cá já foi tudo Falta mesmo só aquele último lá É uma das masmorras mais gigantes em matéria de tamanho Sem dúvida Acho que foi a maior até agora não Não sei Wines do Forte Pátio interno É não, o loading ainda tá bom Não tenho do que reclamar do loading não O loading até é rápido Fale com o Donan, vamos ver se ele liberou esse espaço aqui ó Eu não consigo sair por aqui Então vamos tentar por outro lugar Puxa inimigo é Puxa inimigo é Os morcegos eu consigo quebrar rápido né, mas os esqueletos não É, foi uma das masmorras a gente pode tentar outra né Tomara que não seja tão grande quanto aquela outra Domínio de ferro Vamos ver Será que vai ser tão difícil quanto a outra? Me parece que sim hein Me parece que sim hein Aqui é só essas caixinhas Eu lembro dessa mesma fase aqui Eles repetem as fases Sim, a gente já fez daqui Foi missão lá do ato 1 É, não sei se tinha É, não sei se tinha as mesmas Os mesmos baús e tal Mas a A estrutura é a mesma Espírito vingativo, fiquei esperando vingança aí Ó, se deu mal É, não sei se tem que ver 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 É, não sei se tem que ver